Fiz até um chá, ó a minha xícara, pra gente conversar um pouquinho. Bom, tá tudo bem aí do outro lado, eu espero que sim. Fiz um chazinho aqui, ó, pra gente sentar e bater um papo. Normalmente eu nunca sei o que eu vou dizer, quando eu ligo a câmera, assim, pra gente jogar a conversa fora e falar sobre alguma coisa que esteja acontecendo na minha vida, ou alguma coisa, assim, que eu queira dividir com vocês, que não necessariamente esteja acontecendo comigo. E hoje é uma coisa assim, eu tava vendo os comentários, e tem dois anos, parece que foi ontem, mas tem dois anos, porque foi antes da pandemia que eu postei esse vídeo. Eu postei um vídeo aqui no canal, abrindo meu coração, e não só abrindo o coração, porque não foi um desabafo, mas foi um vídeo, assim, querendo dividir com vocês o que eu tinha passado no meu relacionamento, que foi um vídeo, foi esse vídeo aqui, que tá passando aqui, se você não sabe do que eu tô falando, depois assiste ele pra você entender, sobre o meu processo de separação, como que foi viver uma coisa assim, que eu nunca imaginei na vida que eu fosse passar. Eu acho que quando você casa, deveria ser assim, né? Você casa, e você não conta com a possibilidade de se separar. Quando você casa, já pensando assim, olha, vou casar, mas se não der certo, eu pulo fora. Como você pode fazer com emprego? Tipo, olha, ah, tô precisando de dinheiro, vou aceitar esse emprego mesmo, mas se não for o que eu tô esperando, ou assim que aparecer o melhor, eu vou. O casamento, ele não pode ser assim. E o meu não foi assim, sabe? Eu casei, tinha certeza que a gente ia ficar pra sempre casados, e que ia dar tudo certo. E deu tudo certo por 10 anos. Mas, de repente, as coisas não estavam fluindo mais, como na minha cabeça eu achava que deveria fluir. Vocês conhecem a história? Tem todos os detalhes nesse vídeo que eu falei pra vocês. Mas, eu tava aqui, ó, respondendo os comentários dos vídeos, né? Como eu faço todo dia, assim, eu tiro um tempo pra conversar com vocês aqui, que deixam comentários no canal. E eu vi um comentário de uma moça, eu até apaguei o comentário dela. Então, assim, se você for procurar lá, você não vai encontrar. Eu apaguei pra proteger a identidade dela, porque eu queria comentar sobre o que ela comentou. Eu fiquei tão triste, tão triste com o comentário que ela fez, assim, com o que ela dividiu. E eu queria falar um pouco sobre isso. Talvez na intenção de ajudar ela, talvez na intenção de ajudar você no seu relacionamento. Se você tá passando por uma fase merda, sabe? Pra dividir um pouquinho, assim... Por que eu passei por essa fase merda? Dividir um pouquinho pra tentar, de repente, fazer com que ela e você conhece alguém, ou que tá passando por isso. Tente pensar um pouco fora da caixinha. Tente pensar um pouquinho diferente do que a gente tá programado pra pensar. Quando as coisas começaram a dar errado, eu estava programada, eu tava só preparada pra aquilo dar certo. Então, as coisas tinham que acontecer da forma que eu tinha criado na minha cabeça. E eu não tava preparada pra passar por problema, por conflito. Não sabia como lidar com aquilo. Então, eu lidei da forma que eu consegui, da forma que eu sabia. Metendo o pé pelas mãos. De muita coisa eu me arrependo. De algumas, não. De algumas, eu acho que eu fiz certo. Mas, de muita coisa eu me arrependo. Deixa eu dividir o comentário dela com vocês, que aí vocês vão entender do que eu tô falando. Gente, vocês estão vendo que sou eu aqui? Na xícara? Ah, eu amo essa xícara. Quem me deu foi minha amiga Tarsila. Nossa, quando eu vi essa... Quando essa xícara chegou aqui pra mim... Ela que fez, né? O esposo dela que desenhou. Que é até o logo aqui do canal. Virou o logo do canal. De tanto que eu amei esse desenho. E aí, ela encheu de flores. E colocou uma frase que eu falo sempre. Que até criei uma hashtag chamada... Flores no caminho. Tem aqui, ó. Que eu sempre divido isso lá no Instagram. Mais lá no Instagram até do que aqui. Toda vez que eu saio na rua e eu vejo uma flor bonita. Eu vejo uma árvore. Eu vejo uma plantinha. Eu sempre colocava isso. Hashtag flores no caminho. Pra inspirar, gente. Que até quando a gente tá passando por problema... Se a gente abrir um pouquinho os olhos... A gente pode ver uma flor no meio desse caminho. E muita gente usa essa hashtag. Eu fico tão feliz. Muita gente lembra de mim quando vê. É muito legal isso. Eu vou pegar o comentário dela aqui. Pra gente falar sobre isso. Tá aqui, gente. Olha, ela diz assim. A nossa amiga. Infelizmente, eu me encontro numa fase muito ruim no casamento. Isso é tão desgastante. Eu sinto falta de alguém forte que caminhe com Cristo. Nós só brigamos. Não nos entrosamos em nada. Sem Deus no controle é impossível ser feliz. Forte. Pesado. Vamos lá. Quando eu li isso daqui. Quando ela começou a frase. Me veio na lembrança tudo que eu passei. Quase 10 anos atrás. Eu me senti assim também. Eu sentia que eu tava falando uma língua. E que o Franquinho tava falando outra. Completamente diferente. E que a gente não se entrosava mais. E que a gente não dava mais certo. E que a gente não combinava mais em nada. E quando ela fala assim. Eu sinto falta de alguém forte. Isso me doeu tanto. Porque eu não pensava nisso claramente. Sabe? Eu nunca tive esse pensamento tão claro. Ai como eu sinto falta de alguém forte. Mas a tristeza. Os conflitos. Os desentendimentos. Tavam tão frequentes assim na nossa vida. Que eu muitas vezes me pegava pensando assim. Nossa. Como eu queria ter alguém diferente. Como eu queria. Primeiro você começa desejando que ele fosse diferente. Você vê que ela já tá num outro estágio. Que é o estágio que eu também cheguei. Que é normal quando você tá passando por um problema desse. No casamento. E você não consegue se entender com a pessoa. Ela fala assim né. Eu sinto falta de alguém forte. Presta atenção nessa frase. Que talvez nem a nossa amiga que escreveu aqui. Se atentou a isso. Ela escreveu que ela sente falta de alguém forte. Ela não escreveu que ela sente falta. Que o marido dela seja forte. Vocês conseguem perceber a diferença disso? E começa assim mesmo. A gente começa querendo que o nosso companheiro seja legal. Que ele seja forte. Que ele seja o protetor. Que ele seja presente. Que ele seja carinhoso. Quando as coisas começam a dar. A andar. A desandar. A gente começa a sentir falta dessas qualidades. Na pessoa que tá com a gente. Então isso significa que a gente ainda tá ligada naquela pessoa. Então assim. Ai como eu queria que ele fosse mais forte. Agora quando você chega nessa fase aqui. Como ela colocou. Eu sinto falta de alguém. Alguém pode ser qualquer pessoa. Ela já não tá mais conectada no esposo. Na pessoa que tá ali. O negócio tá tão distante. Tá tão desandado. Tá tão balaco-baco. Que ela já não tem esperança que ele seja forte. Então ela tá sentindo falta de alguém forte. Vocês conseguem perceber o perigo disso? E ai ela diz. Que caminhe com Cristo. E ai ela tenta linkar. Esse alguém que seja forte. Mas que caminhe com Cristo. Provavelmente na visão dela. O esposo não caminha com Cristo. Não está na mesma religião. Não tá na mesma sintonia. Algo do tipo tá acontecendo. Pra ela escrever isso. E ai ela tenta. Ela tenta pôr isso como desculpa. Vamos dizer assim. Pra poder se consolar. Tipo. Olha. Se essa pessoa caminhasse com Cristo. Se essa pessoa fosse da igreja. Se essa pessoa tivesse na mesma fé que eu. As coisas seriam diferentes. E eu vou te dizer, minha amiga. Que não necessariamente. Porque naquela época que a gente se separou. A gente sempre esteve alinhado na mesma fé. Eu e o Franquinho. Mesmo fora da igreja. Como a gente hoje não está dentro de uma igreja. A gente não frequenta nenhuma igreja. A gente já frequentou. Tem toda a minha história aqui. Tem um vídeo aqui que eu conto. Por que eu saí da igreja. O que aconteceu. Mas a nossa fé nunca mudou. A gente sempre esteve ali. Na mesma fé. Nas nossas orações. Então a gente estava alinhado. A gente estava alinhado com Cristo. E isso não foi suficiente. Sabe por que não foi? Porque é você que decide. É ele que decide. É você e ele que decidem. Se querem continuar. Ou se querem se separar. Se querem desistir. É vocês que decidem. Se vocês querem melhorar. Não adianta você ficar orando. Senhor transforma o meu marido. Se ele não quiser ser transformado. Se ele não enxergar. Que ele precisa de uma mudança. Porque pensa comigo. Talvez ele não esteja tão incomodado. Quanto você está. Talvez ele não enxergue. O que você está enxergando. Talvez ele não perceba. Essa falta que você sente. De algumas coisas. Porque toda vez que você tenta falar para ele. Do que você tem falta. É sempre no calor da emoção. É sempre no meio de uma discussão. É sempre no momento errado. Sabe? É na hora que ele está vendo o futebol. É na hora que ele está falando com um amigo. A gente sabe o momento certo. De abordar certas coisas. Eu sempre falo isso para as minhas amigas. Às vezes quando elas vêm desabafar comigo. Falar. Ai meu relacionamento não está legal. Não sei o que. Aí você sempre é aquela clássica. Você já tentou conversar? Já. Já tentei. Aquela coisa. Mas no fundo o que ela está querendo dizer. É que ela brigou. Que ela já brigou. Que ela já cobrou. Que ela já mordeu a parede. Que ela já berrou. E não funcionou. E não vai funcionar. Não funcionou comigo. Eu não conheço nenhum casal que na base da discussão e do braço de, sabe assim, braço de guerra, sabe, do cabo de guerra, conseguiu alguma coisa. Ah, então como é que eu vou fazer ele enxergar? Eu sempre digo isso. Primeiro você tem que ter certeza que o que você quer é o certo. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor de direito que falava assim, vocês sabiam que não existe verdade absoluta? Aí todo mundo ficava revoltado assim, né? O que ele queria gerar era essa discussão. Não, professor. Claro que existe. Existe a mentira. Se existe a mentira, existe a verdade. A gente tem que estar do lado da verdade. E depois que aquela, no calor daquela discussão, assim, ele deu aquela explicação genial. Ele falou assim, vamos supor que você esteja numa avenida do lado esquerdo da calçada e que tenha outra pessoa lá passando do lado direito. E naquele momento entra um carro em alta velocidade na rua e ele bate o carro na árvore, lá na esquina. Você que está na direita vai prestar um depoimento, né? A polícia vai chegar e vai perguntar, olha, o que aconteceu? Você presenciou o acidente? Sim, eu vi tudo. O que aconteceu? Aí você vai dizer, olha seu guarda, o carro entrou na rua em alta velocidade cantando os pneus, o rapaz estava sem cinta de segurança, bateu no poste e foi isso que eu vi. Obrigada pelo seu depoimento. Aí o seu polícia atravessa a rua, lembra daquela outra mocinha que estava passando do outro lado da calçada? Aí ele pergunta pra ela, você presenciou o acidente? Sim, eu vi. O que você viu? Aí ela vai dizer, olha, eu vi que entrou um carro na rua, né? Tava vindo rápido, mas não achei que tava tão rápido assim. De repente os cachorros começaram a latir aqui, ó, nesse portão que eu tava passando muito alto. Eu acho que ele se assustou e perdeu a direção e bateu no poste. Aí o guarda fala, ok, muito obrigada pelo seu depoimento. Aí o professor virou e falou assim, e aí, quem tá falando a verdade? Quem tá mentindo? Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade. A verdade tem versões. Então a sua versão, ela não tá errada, mas ela é a sua versão. A versão do seu marido não necessariamente tá errado. Eu falo muito isso com a minha mãe, né? Minha mãe tem alguns familiares que não convivem mais com ela há muito tempo, não brigaram nem nada. Simplesmente se afastaram, né? Foram morar longe, aí aquela convivência minguou, sabe? Não mantiveram a chama. Principalmente depois que meu pai faleceu. E eu sei que ela sente falta, mas ela tem uma versão. Ela tem aquela versão assim, ah, porque eles foram embora. Ah, porque, né? Eles que mudaram. Ah, porque, sabe assim? E eu tenho certeza que se eu sentar com eles, eles vão ter outra versão. Ah, mas ela nunca procurou. Ah, mas ela... Você entende? Quem tá errado? Então parte do princípio de que você pode não ter a verdade absoluta. Tudo que você tá sentindo é legítimo. Como você fala aqui, né? Eu sinto falta de alguém forte. Então você considera seu marido fraco. Pensa sobre isso. Ele é fraco ou você o considera? Ou ele não é do jeito que você gostaria? Se a sua concepção de fortaleza, de pessoa forte, não é a dele, não é a minha, não é do... De repente é a sua concepção. É aquilo que você sente falta. Mas não necessariamente você consegue transformar alguém num passe de mágica naquilo que você gostaria. Você fala que tá desgastante. Você tem razão. É realmente muito desgastante passar por uma situação assim. Não nos entrosamos em nada. Sem Deus no controle, é impossível ser feliz. Eu concordo com você que sem Deus na vida da gente, é impossível fazer qualquer coisa. Pra mim é assim. Mas isso é uma decisão de cada pessoa. Eu tenho certas pessoas que não tem esse lado tão espiritual desenvolvido. Esse lado de fé. Tem pessoas que são céticas, que não acreditam em nada. E conseguem ter uma vida boa. Conseguem ter uma vida correta. Conseguem ter um relacionamento legal. Porque não se trata de Deus pegar você assim, ó. Como se você fosse um fantoche. E colocar você no caminho da felicidade. Se trata de você enxergar que você não tá no caminho. Que você poderia estar no melhor caminho. E você trocar de caminho. É o livre-arbítrio. É você fazer ali, ó. O retorno. O contorno da situação. E trilhar uma nova história. Olha, pelo amor de Deus. Me entenda. Entenda o que eu tô querendo dizer. Eu não estou dispensando Deus da minha vida. Da sua vida. Da vida de ninguém. Porque eu sou uma pessoa que eu creio muito. E tô sempre ali nos pés do Senhor. Pedindo direcionamento pra minha vida. Mas eu sei que se eu não fizer nada. Deus não vai vir fazer pra mim. É isso que eu tô te dizendo. Se você não fizer nada pelo seu relacionamento. Se você só se conformar em continuar se sentindo assim. Você fala que nós só brigamos. E eu acho que todo casal que tá em crise briga muito. Mas no meio da briga vocês não vão conseguir resolver nada. Foi por isso que eu me separei. Foi por isso que eu fui embora. Porque a gente não conseguia mais conversar. Hoje eu vejo que eu não tentei direito. Que eu escolhi os momentos errados. A hora errada. Que eu não dei o exemplo. Saiba que se você tá escutando isso aqui agora. Você tá sentindo assim, ó. Putz, é isso? Cara, eu não fiz tudo que eu... Eu fiz tudo errado. Sabe? Eu também... Eu só discuto. Eu só reclamo. Eu sou chata. Eu só xingo. Eu só fico nervosa. Porque ele me tira do sério. Por que isso? Porque eu só culpo. Eu tô colocando a culpa só nele. Se você tá se ligando assim, nisso agora que eu tô te falando. Saiba que a responsabilidade é sua a partir de agora. A responsabilidade é sempre daquele que tem a informação. Daquele que tem o conhecimento. Se você tá escutando isso agora e você não quer passar pelo que eu passei, que é a separação. Se você não quer abrir mão desse relacionamento. Se você... Se o compromisso que você fez ainda vale. Quer descobrir. De repente você nem sabe se você ama mais. Você quer descobrir. Você acha que vale a pena você descobrir. Vale a pena você fazer essa tentativa. Porque afinal você enxergou que você também tá errada. Usa uma estratégia diferente. Começa a fazer diferente do que você fez até agora. Porque se você continuar apostando nas mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Se você continuar só brigando, só vai gerar mais briga. Se você começar a virar a travinha do seu pensamento. E falar, eu vou parar de brigar. Eu vou parar de reclamar. Eu vou dar o exemplo. Então eu vou fazer por ele aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Então eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou surpreender ele. Eu vou aparecer na porta do trabalho dele. Eu vou levar ele pra jantar. Eu vou mostrar pra ele que ele é importante pra mim. Que esse relacionamento é importante. Eu tô dizendo, gente. De alguém que vale a pena, tá? Eu não tô falando de alguém que comete crime. De alguém que te agride. De alguém que te bate. Eu não tô falando de uma pessoa assim. Não tô falando de pessoa criminosa. Eu tô falando de um relacionamento que tá desgastado. E que vocês não tão conseguindo mais conversar. Mas que você já teve essa pessoa. Sabe? Que aquela pessoa que tá com você já se comportou de outra maneira. E que hoje ele esqueceu de como era. Eu tô falando desse tipo de pessoa. Como você também esqueceu. Quando você casou. Você não era a chatona. A reclamona. A que ficava só esperando. Né? A dona da verdade. Você era carinhosa. Lembra? Você sabia conversar. Você dava presente. Você tava ali. Você também já foi diferente. Quando a gente enxerga isso. A gente para de culpar só o outro. Divide a culpa. E o fardo fica mais leve. Pensa sobre isso. Faz uma surpresa pra ele hoje. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faz com gelatina. Sabe? Faz uma sobremesa com gelatina. Faz com o que você tem. Faz um arroz com feijão fresquinho. E liga pra ele. Manda um WhatsApp pra ele. Fala assim. Amor. Quanto tempo você não chama ele de amor? Amor, tem uma surpresa pra você hoje. Eu fiz um jantar pra gente. Bem gostoso. E senta. E não conversa sobre o relacionamento. Pergunta como foi o dia dele. Como foi seu dia. Como tá o trabalho. Tá, sabe? Se interessa um pouco por ele. Pra ele perceber. Opa, por que ela tá fazendo isso? Sabe? Nossa, quanto tempo que eu não vejo ela assim. Começa a dar. Começa a dar. Começa a se doar também. Ah, mas por que sou eu que tenho que fazer? Ué, não é você que tá desgastada. Não é você que queria alguém forte. Seja uma fortaleza pro seu marido. Não é você que quer alguém carinhoso. Seja carinhosa. Não é você que quer alguém amoroso. Alguém que dê presente. Seja amorosa. Dê presentes. Faça surpresa. Aparece lá no trabalho dele. Vai buscar ali no trabalho. Ah, eu vim te buscar hoje. De busão. Vou voltar com você de busão. Não conversa sobre o relacionamento. Começa a fazer isso, sabe? Começa a ser sábia. A não agir mais pela raiva. A palavra do Senhor não fala que a mulher sábia edifica a sua casa? O que é sabedoria? O que é essa sabedoria? Eu entendo que é você saber como lidar com a situação. Tá ali no momento da raiva. Respira. E não fala sobre isso agora. Saber surpreender. É você saber dar nó em pingo d'água. É você ser melhor que aquela situação. É você amar mais a ele do que ao erro que ele possa estar cometendo. É você amar mais o relacionamento de vocês do que desejar alguém lá fora que seja mais forte. Olhar pra aquela pessoa e saber que ela já foi melhor que aquilo. Que ela tá passando por uma fase que você não sabe porquê. Mas que você tá ali, que ele pode contar com você. Acho que eu já falei muito. Eu acho que sempre tem jeito. Se você escolheu essa pessoa em algum momento da sua vida. É claro que todo mundo tá sujeito a passar por situações assim. Eu espero que eu não passe por isso de novo. Talvez eu tenha passado por tudo isso. Hoje eu penso assim. Pra tá dividindo isso aqui com vocês. De repente foi por isso. E eu cometi esses erros. E passei por situações difíceis. E tive que reconstruir tudo de novo. Pra mostrar pra vocês que é possível. E quando você muda a sua postura. E quando você passa a querer ouvir mais do que a falar. Quando você passa a querer fazer sem esperar nada em troca. Quando você passa a valorizar as pequenas coisas. Sabe? Isso te transforma. Isso te faz essa pessoa mais forte que você gostaria de ver no outro. Como uma criança. Ela vai acreditar em você pelo seu exemplo. E não pelo que você fala. Se até agora você só reclamou. Mas também você não faz nada. Tá sempre esperando. Coisas não vão mudar. Comenta aqui embaixo. O que vocês pensam sobre isso. Ai meu pé tá formigando. Coloquei o vídeo aqui mais cedo hoje. Vamos ver o que acontece com ele. Se você tem uma amiga. Se você tem alguém passando por um problema assim. E você quer ajudar. Compartilha esse vídeo com ela. Compartilha esse vídeo com alguém. Que tem um relacionamento. E que de repente às vezes até a gente nem sabe. O que a pessoa passa no relacionamento. Não é? Então compartilha com uma amiga. Escolhe uma amiga aí do seu contato. Do WhatsApp. Caminha o link aqui do vídeo pra ela. Quem sabe esse vídeo não vai ajudar. Encontro vocês segunda-feira agora. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.